É, depois da tempestade vem a bonança, né? Com o dia de ontem, com muita chuva, mas muita informação. No setor da polícia, nas últimas doze horas aqui em Rio Claro, na região, a coisa mais uma vez pecou, pegou meio. Vamos então, agora as últimas, da polícia, mais um off de informativo policial. Lembrando que o investigador de policial hoje foi o Fernandinho Bissoli, o escrivão de polícia, o Saulo Saulinho, que é corintiano fanático. Tem uma informação que já está no jornal cidade.net, desde ontem, moradores aqui de Rio Claro, Rio Clarences, que estiveram em Brasília, no Distrito Federal, no quebra-quebra, no último final de semana, no domingo do começo da tarde, eles foram detidos no caminho de volta pela Polícia Federal. Eu explico. Um ônibus com 27 moradores aqui de Rio Claro que estavam na manifestação antidemocrática, poderíamos dizer assim, né? que aconteceu na esplanada dos ministérios em Brasília, no último domingo, foi abordado e detido pela Polícia Federal Rodoviária. Isso ontem, às dez e meia da manhã, na cidade de Uberaba, Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. A placa do veículo constava na lista de restrições dos ônibus que estiveram na capital brasileira, onde os manifestos com ataques e atos de vandalismo aconteceram. Além deles, havia o número de dois motoresstas. Na abordagem, eles informaram que estavam retornando para Rio Claro após irem a Brasília. O veículo apreendido e quase trinta pessoas foram encaminhadas, detidas para a delegacia da Polícia Federal lá na cidade. Segundo a informação do delegado da Polícia Federal, o nome dele é Mário Veloso, que confirmou que o ônibus de Rio Claro, interior do estado de São Paulo, foi apreendido que os passageiros rioclarenses estavam prestando depoimento até ontem, sendo autuados e depois seriam liberados. Os aparelhos de telefone celular ficaram apreendidos para averiguação, segundo a informação da polícia de lá. Segundo também uma informação, os moradores de Rio Claro estavam no protesto e alguns, inclusive, estiveram em cima do teto do Congresso Nacional, conforme foi divulgado isso nas redes sociais. Ainda não tem informação se eles participaram dos atos de vandalismo que deixaram rastros de destruição em diversas salas dos três poderes. O ônibus foi abordado após consulta da placa na lista de restrições que foi divulgada pelo ministro Alexandre de Moraes para os órgãos de segurança. Então, esse fato realmente chama a atenção desse caso que aconteceu em Brasília e ficamos aí na expectativa com mais informações sobre esse caso lamentável com a participação de moradores aqui de Rio Claro. E a polícia veio aqui de Rio Claro ontem do começo da tarde. Esclareceu o segundo homicídio que aconteceu do bairro do Wenzel e dívida de drogas motivou o crime. Através da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, esclareceu ontem o segundo homicídio do ano que vitimou Jéssica de Lima Pereira que tinha 31 anos. O crime aconteceu em 4 de janeiro na rua 21 perto de uma antiga cerâmica no bairro do Wenzel. Na oportunidade o companheiro de Jéssica também foi baleado mas sobreviveu. a investigação apurou que o casal teria uma dívida de dinheiro com traficantes e que estavam sendo ameaçados de morte por não pagarem a dívida. No dia dos fatos criminosos foram até o local no bairro do Wenzel na região oeste aqui de Rio Claro em que as vítimas moravam ali porém não encontraram ninguém já que Jéssica havia saído e o companheiro dela não estava ali no local mas ao ver quem era se escondeu. Pouco tempo depois o companheiro da Jéssica saiu à procura dela e foi surpreendido pelos acusados que retornaram no carro já com Jéssica sequestrada dentro. Os autores atiraram e acertaram o homem no braço e na sequência aceleraram e jogaram Jéssica para fora do carro quando ela foi baleada. Através do trabalho da investigação da DIG foi possível identificar um dos acusados rapaz de 22 anos que mora no bairro do Jalinas Poineiras que é um bairro próximo do bairro do Wenzel e foi reconhecido pela vítima como sendo aquele traficante que o casal devia certa quantia em dinheiro aproximadamente 600 reais 600 e que tirou a vida de Jéssica e que o vejou esse indivíduo foi levado para a delegacia e está preso contra ele já havia um mandado de prisão em aberto de sete anos e quatro meses por um roubo cometido na cidade de Araras portanto um ótimo trabalho muito bom trabalho da Polícia Civil aqui de Rio Claro está de parabéns a equipe da DIG Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil aqui de Rio Claro que fez esse trabalho e conseguiu esclarecer o segundo assassinato nesse comecinho de ano de 2023 aqui em Rio Claro as duas partes tanto a mulher que foi assassinada na verdade executada contra os tiros e o seu companheiro que levou um tiro de raspão eles já tinham passagens dos meios policiais no início da ocorrência chegou até a se pensar num provável feminicídio mas essa informação foi descartada e também algumas informações ainda não confirmadas que essa mulher seria suspeita da prática de furtos de bikes de bicicletas aí na região central aí onde tem bicicletário do Jardim Público mas também informações não foram confirmadas só que os dois realmente tinham passagens nos meios policiais está esclarecido esse fato ótimo trabalho da DIG Delegacia de Investigações Traz na Polícia Civil aqui de Rio Claro daqui a pouco mais detalhes da informação que eu passei com exclusividade ontem no nosso segundo giro nas informações de polícia do Jornal da Manhã e mais um homicídio um terceiro assassinato aqui em Rio Claro ontem do começo da manhã por volta das oito horas da manhã mas antes vamos então aqui as outras informações flagrante flagrante de forças de veículo artigo 155 rua 16 com a avenida 52 parque universitário aqui em Rio Claro foi na última madrugada o indiciado ele que foi detido pela polícia biletar ele está em 20 anos de idade foi o furto de um carro o carro envolvido nessa ocorresse um GM Corsa Wind preto placas de Rio Claro a vétima um homem de 41 anos polícia biletar recebeu a informação pelo 90 que haver a ocorrência desse roubo desse veículo chegando ali no bairro do Parque Universitário polícia biletar se deparou com três indivíduos suspeitos dois fugiram de bicicleta e um a pé esse que fugiu a pé a quase 20 anos foi detido ele confessou o furto que estavam tentando empurrar o carro o carro foi apreendido entregue a vítima e confessou também a polícia biletar que ele e os seus dois compastas tinham consumido drogas a droga é uma droga e também ingerido bebida alcoólica e depois tentaram a prática do furto deste carro a polícia biletar apreendeu um carregador de aparelho de telefone celular óculos de sol e também um autorádio com um rapaz de 20 anos que foi detido preso a flagrante mas o flagrante caso de ameaça artigo 147 resumo corporal 129 é o artigo também violência doméstica avenida 64A bairro São Miguel porte legal de arma de fogo entra no artigo 12 isso também na última madrugada o indiciado tem 53 anos a vítima sua companheira de 50 anos guarda civil municipal de Rio Claro atendeu ao ocorresse e o acusado teria ingerido bebida alcoólica chegou bêbado na sua casa ameaçou de morte a sua companheira 153 patrulha ali na feira da guarda civil municipal funcionada e a guarda civil municipal aprendeu uma luneta que é utilizada para armamento da marca roça e também uma garrocha três espingardas tendo uma de chumbinho deu flagrante deu cadeia e ontem eu já relatava no segundo giro no segundo giro das informações policiais quando eu terminava a informação policial na primeira edição eu sempre faço isso eu sempre pergunto aqui na delegacia do plantão mais alguma novidade mais alguma ocorrência para o pessoal da polícia antes de dirigir aí na redação do jornal cidade e também nos estúdios da Jovem Pan para passar o informativo de polícia no resumo para o pessoal da redação do J.C. Me passaram uma informação acabou de chegar uma informação agora não tenho nada ainda o pessoal falou a polícia militar está no local mas o encontro de um cadáver masculino ali próximo do centro de ressossialização masculina penitenciária do CRM no Jardim Nova Rio Claro a gente chegou a informação checou a informação e realmente bateu homicídio o terceiro em Rio Claro no começo desse ano artigo 121 estrada de terra com a Avenida 11 bairro Jardim Nova Rio Claro ali próximo no fundão da região sul do CRM masculino ontem por volta das 8 horas da manhã vítima fatal temos aqui a identificação José Fabiano Cardoso Vieira ele nasceu no dia 19 de março do ano de 1988 tinha 34 anos teve tentativa de se queimar o corpo e a declarante a sua companheira de 47 anos compareceu no IML aqui de Rio Claro que próximo reconheceu o corpo a polícia sabe lá sabe do local e aprendeu uma correntinha dourada chaves também um porrete pedaço de tronco risco de formação inicial seria um rapaz de pele negra jovem que estão com todos os 4 anos eu tive acesso ao Correste e agora para ouvir de TAPAM eu passo atendo dos termos técnicos noticiado a este plantão policial encontro de cadáver no local dois fatos tendo este local uma estrada vicinal na região do CRM masculino Jardim Nova Rio Claro para o local se dirigiu a equipe do plantão constatado aqui na referida estrada vicinal cercada com vasta vegetação grandes eucaliptos sobre uma ponte um córrego que ali passa estava o corpo de um homem negro jovem aparentando idade em torno de 24 25 anos trajando uma bermuda vermelha sem bolso e uma camiseta com listras das cores verde e azul descalço com uma corrente do pescoço e uma pequena chave não tinha tatuagens e não cortava documentos apresentava lesões como lesão da cabeça e um corte da cabeça junto à orelha direita provavelmente produzido por um instrumento cortante junto ao corpo estava um pedaço de galho de árvore com marcas de sangue e que foi utilizado contra a vítima verificado ainda que houve uma tentativa de se queimar o corpo mas isso não aconteceu não se prosperou queimando apenas parcialmente a camisa e o peitoral da vítima e a parte interna do braço direito os policiais militares ali estavam informaram a ocorrência para a polícia civil as condições do corpo indicam que os fatos ocorreram na última noite na noite passada depois isso foi ontem à noite hein apareceu aqui na delegacia do plantão a companheira a vítima fatal que disse ter reconhecido a vítima como seu companheiro o José apareceu no IML e realizou o reconhecimento catavérico do José diante disso a declarante foi ouvida em declarações e formalizado o auto de reconhecimento catavérico terceiro homicídio terceiro aqui em Rio Claro estamos passando essa informação para o ouvinte da planta Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto